Música Só que tinha a porta com tudo aqui, mano É, depois quando aparece risco, você não sabe quem foi Tá de boa, nem aparece Bora fazer um card? Vamos Por aqui, ó No banheiro primeiro Puta, velho Sério mesmo? Você vai cagar no banheiro ali, né? Não, eu preciso me sentir antes de caminhar Tá chovendo, nós não vamos conseguir caminhar nada mesmo Queria mostrar o Sakura, mas também não vai dar, né? Pelo visto Aqui é o castelo de Comar Pão caralho Isso aqui no Japão é muito conveniente Você precisa ir num banheiro Qualquer lugar vai ter um banheiro limpo te esperando Telefone Combina em todo lugar Você não passa fogo, você não passa perdo Você não passa perreiro E aí? É Peraí 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 É Como fica? Tá no máximo Dove a segurada Começou agora Ou Se já tá acabando Mas Lá no final, lá no fundo Lá tem Uma parte que é só se curar Não é bom ter que voltar Não estou chovendo pra caralho Tá chovendo pra caralho, vou morrer Cortar o óleo agora Cortar as barras 부ooo rastar Eminem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto